Fala aí Platinosos que cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Rush E bom dropa, tem um Platinosos que atirando perto da minha... Ah, o cavalo aqui ó, vamos roubar a base Vou roubar a base, vamos roubar o cavalo dele né Bem Eu quero fazer uma base lá no gelo galera, na... na caverna, eu vou aproveitar e vou de cavalo Caraca, isso corre bastante galera, 63 por hora Caraca, dropa, esse é o cavalo mais rápido que eu já vi no Rush Vai cavalinho, entra, entra, vai Ai meu filho, acelera que eu tenho que voltar lá pra matar o cara ainda Agora ele ficou roubar o cavalo dele, ele vai ficar mais esperto né tropa E ele tava atirando em semi-automático, eu tô de pistola, eu vou de pistola mesmo Só pelo menos eu tô pelado né, tô com pouca vira também, se me der um tiro aqui já era bem Olha ali galera, ele tá aqui, tá farmando ó Ah, ele matou o boot ali, o guarda ó Olha o batendo ali, olha o batendo ali, topou na testa, morreu com a bosta Platina, espetofa bem, toma bem na testa do coitado Nossa senhora, muito obrigado pelo loot, Kurt Novis Será que esse loot eu vou jogar tudo fora né Ah não, vou usar pra fazer a base da caverna galera Nossa, ainda bem Muito obrigado pra chamar, não precisa mais farmar pedra né E você pra chamar, se não é inscrito no canal ainda Já se inscreve e deixa o seu like E compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto é nóis bem Bom galera, farmar um pouquinho de madeira aqui Aqui galera, tem uma caverna tá Perto da base já tá construída Aqui também é uma outra caverna, também já tá construída E aqui ó, também é uma outra caverna tá galera Porém aqui eu ainda não vi Então já vou lá pra olhar essa base galera Ver se tem, ver se tem base lá ou não Se não tiver base lá, eu já vou levar o loot pra É pra fabricar a base né galera, pra fazer a base da caverna Se tiver alguma base lá, aí eu não sei o que eu vou fazer galera Eu acho que eu vou raidar ela Essas outras bases da caverna que tem aqui mais perto Todas delas tem alguma base grande perto tá galera Então provavelmente deve ser a base da caverna Onde os caras guardam loot E a base grande é onde eles guardam só coisa de PVP mesmo Tipo coisa assim tá Eu já farmei aqui um pouquinho de madeira galera Não farmei muito, na verdade eu farmei bastante Só que eu deixei ele dentro da base tá Vou levar um pouco só Que dê só pra mim fabricar a base lá mesmo Também eu não sei né galera Eu deveria ir de cavalo troco Também que esse cavalo ele é muito bom galera É o melhor cavalo que eu já vi até agora no Rust Que corre mais né Então eu vou cuidar dele Vou deixar comida ali pra ele, tudo Pra poder não ter preguiado de perder esse cavalo galera Quando for fazer cartão Eu sempre vou usar ele E o helicóptero que ele gasta muito combustível troco Caraca, tem um desgrama da base gigantesca aqui troco Olha isso Caraca troco Olha, chega lá com o jogo Meu pai amado Eu vou raidar essa base galera Ah, eu vou raidar Os caras fazem a base gigantesca troco Aí você vai com 10 você quase raid a base Ó, uma mini base raidada aqui do lado E eu acho que já tá construída em troco Tem uma base aqui do lado Aposto que quem raidou eles foi aquele clã de Zerg lá troco Pra quem não sabe o que é Zerg galera Zerg é um clã que joga em muita gente tá Deixa eu já pousar logo essa encrenque aqui galera Pra eu acabar explodindo esse ele ainda Se você ficar voando muito aqui Vai acabar chamando a atenção daquele clã né E eu acho que esse cara aí galera Tinha uma base aqui da caverna Acho que vai tá construído já também Com certeza vai tá construído troco Esse aqui é complicado ó Todas as cavernas que eu vi até agora Só que essa daqui galera Se ela tiver construída eu vou raidar Porque essa aqui é a que tá mais longe né troco Então eu posso raidar ela tranquilamente Sem ter perigo de tomar counter raid né Eu posso colocar uma rastreadora ali pro lado de fora também né troco Aqui que é complicado passar galera ó Mas é até fácil Você só ficar olhando pro chão Depois que eu aprendi isso aqui ó Você olha pros pés do personagem aí você consegue Guiar o personagem pra onde você quiser Acho que vai reto aqui Acho que... Ah tá bugou E olha lá tá construído ó Tem um gabinete ali pra não deixar construir Platina foi esperta ó Aí tá construído mesmo galera Não mas eu vou fazer o seguinte galera Eu vou lá na base buscar a bomba Eu tenho bastante bomba lá Vou voltar lá aqui e vou raidar essa base Aí galera Pousando aqui na minha base Olha só a encrenca que eu acabei fazendo Jamais nenhum platina vai conseguir fazer isso tropa E eu já tentei galera Não dá pra tirar ele dali tá Mesmo que você subiu em cima dele sem morrer O L tá trancado Ele não consegue tirar O L não consegue sair dali tá Já empurrei o L Fiz tudo quanto é coisa Não tem como tirar mais Já era Aqui tem um pouquinho de loot ó Vou dar liberação Vou mostrar o loot pra vocês no cofre ali Eu tenho muita coisa galera E agora eu quero ficar uns dois dias inteiro tropa Só farmando tá Porque eu vou começar a fazer a live pra vocês Provavelmente até a partir de segunda-feira né tropa Então eu quero juntar o máximo de loot possível pra raidar Pra gente já começar a live tentando raidar Aí tem fazer raid online também né Aí tem bastante coisa já feita né galera Munição explosiva, rocket, bazuca E também C4 né C4 tem 18 Dá pra raidar uma base Zerg tranquilamente tropa Mas eu vou raidar aquela base caverna né Aqui ó Tem 1k e pouco de metal de alta Metal de baixa eu quase não preciso na base É só colocar 1k aqui e fica com 7 dias a base Aí tá com 7 dias Eu posso tirar 10k de ferro aqui E vai continuar os 7 dias Só não metal de alta né Metal de alta eu não posso tirar Aqui é o lootzinho de PVP né galera Que eu uso quando acaba lá da base O do outro lado do cofre aqui Aí eu tiro daqui e coloco pra lá de volta Bom galera já chegando aqui na caverninha de novo né bem E vamos dar ali raid né tropa Ninguém mandou conseguir não Meu pai amado Quase que eu quebro no L de novo galera Mas deixa aí mesmo Colocar uma caminha aqui né Aqui dá beleza Vamos pra lá Acelera bem Vai pulando igual a gazela Não sei se gazela pula A gazela pula sim Só não voa né Eu vou meter C4 aqui galera É porta blindada ó Colocar duas C4 aqui já era Ah vamos Ah vamos Cuidado aqui explode bem Vamos eu fiz explode logo pelo amor de Deus Eu vou ter que ficar esperando É 5 segundos né se eu não me engano É porta blindada mesmo galera ó 800 de vida tem uma porta dessa Caraca é esquisito galera Eu nunca tinha construído em base de caverna não Eu sempre vejo o vídeo do último sobrevente lá né tropa Construindo na base da caverna Construindo base na caverna né Construindo da base da caverna né tropa Lá tinha Ah vamos Crack explode bem Eu vi mesmo Quebrou alguma coisa aqui O que que foi Ué galera Quebrou alguma outra coisa aqui Não tinha nada aqui na frente Não sei lá Esquisito Ah mano Agora aqui eu coloquei só uma Um raidar com a munição aqui Tem mais de quebrar na bala mesmo galera Gasta menos aí Coloca uma bomba Uma C4 E também de quebrar na munição Se você jogou uma C4 na porta dessa aqui galera Se não me engano ela fica com 110 de vida Esse termino de quebrar na munição é rapidinho Fica bem mais barato Ó a platinha dormindo aqui ó Patin Olha a skin bonita rapaz Olha a skin boa pra usar no gelo galera ó Vamos ver quanto que eu fico de De frio Ó a platinha agora ficou pelada coitado Eu nunca vi esses caras que eu tenho não Até agora eu não tinha visto o nome desses caras que eu tenho não Troca E eles são mais de um ó Porque tem cadeado É de clã né galera Ó aqui dois coxilhos de cima E agora galera Pra onde que tá o luxo Tá pra cima ou pra baixo Meu pai amado Ó vou quebrar aqui galera Porque daí pega na parede E também na porta né Ó aqui vai ter outra porta Então eu raidar pela parede Fica mais barato Deixa eu quebrar aqui Esse quebrou-se Nossa tem mais porta ainda Meu Deus do céu que tanto de porta é essa Pô bem esse não tem luxo né galera Aí sim eu quero ver o prejuízo E aqui já era pra ter chegado pelo menos em alguma coisa né galera Até agora eu só cheguei em forja Só tem ferro na forja também Sufuro que é bom não tem E eu não quero tomar prejuízo Caramba Quebrei a porta de cima aqui ó Era a porta de ferro aí só uma sem quatro É agora que quebra as duas portas juntas Tá vendo Por isso que eu não coloco É Porta assim galera ó Prefiro colocar um Um cofre aqui ó Dois platinas já era Esse aqui também até agora Não vi o nome dele no servidor ainda Ó só tem ferro queimando Caramba Bom galera O negócio é o seguinte Se aqui tem as forjas Então ali na outra porta Vai ser o luxo né Onde vai tá o gabinete Eu quero saber porque que ele fez outro andar né Aqui não tem nada Já olhei E essa forja que será que eu olhei Às vezes ela buga Tem que subir bem em cima dela aqui pra ver É já peguei Que que é isso Sei lá Enfim Vamos redar essa porta aqui mesmo galera Tomara que seja o loot né Opa quebrou Ó gabinels Boa Ah moço Beleza galera Já trancar logo tudo aqui Colocar uma portinha Colocar o gabinels logo Já vou dar uma separada no loot aqui Pra mostrar pra vocês galera Meu Deus Só lixaiada galera Não é possível Que eu vou tomar um prejuízo desse Meu pai amado Bom galera Vou juntar o loot tudo aqui Os outros baú ali também Já olhei Não tem nada Meu Deus galera Agora fiquei agoniado Não é possível Que eu vou tomar um prejuízo desse Vai dar a outra porta Vai dar a outra portinha ali também galera Na parte de cima Que eu quero ver galera Tem que ter loot nessa base Não tem loot Tem que ter loot Olha o baú vazio Vazio também Vazio também Vazio Meu Deus do céu A única coisa que tá cheia nessa base Aqui galera É baú de prejuízo É a única coisa cheia Que tá nessa base Cheio de prejuízo Meu Deus do céu A porta blindada Bom galera Agora eu vou ter que construir aqui mesmo né Pra ver se Compensa fazer alguma coisa aqui Olha Oito de pólvora Nossa Vou raidar o mapa inteiro agora Com esse oito de pólvora É galera Vambora daqui logo Porque Deus me livre Não aguenta mais prejuízo O pior Vou nem falar nada não galera Tinha 500 combustível Nesse helicóptero galera Acabei de colocar 500 combustível Vamos Deixa eu sair logo daqui Tropa Bom galera Então é isso aí Amanhã eu vou construir A base da caverna O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal E deixa E deixa eu sair logo